É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Vítimo louco abusado pra ela, pras piranhas do Mandelão Ela brota na favela, de copão na mão Ela vai pra 17, ela passa lá no berga Ela vai pra 17, ela passa lá no berga A intenção dessa piranha é chaparida a cheira 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 Deu ela dentro de casa, passou alguns anos A novinha tá revoltada, despertaram um monstro Dentro dessa piranha, ela fugiu de casa Caso amiga malandra, e virou uma putiane A novinha que era santa, agora cê tá pagando Agora cê tá pagando Agora cê tá pagando E virou uma putiane A novinha que era santa, agora cê tá pagando Esse é o DJ Chudark O rei do Mandela 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 Ritmo louco, abusado pra ela Paz piranha do Mandela Ela brota na favela De copão na mão Ela vai pra 17 Ela passa lá no beco Ela vai pra 17 Ela passa lá no beco A intenção dessa piranha é chaparida Cheira A intenção dessa piranha é chaparida Cheira A intenção dessa piranha é chaparida Deu ela dentro de casa, passou alguns anos A novinha tá revoltada, despertaram o monstro Dentro dessa piranha, ela fugiu de casa Caso amiga malandra, e virou uma putiane A novinha que era santa, agora cê tá pagando Agora cê tá pagando E virou uma putiane A novinha que era santa, agora cê tá pagando Esse é o DJ Chudark O rei do Mandela 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 Obrigado.